Mano, pra mim, site de troca, rapaziada, a principal funcionalidade pra mim, mano, é trocar aquelas skins que você nem usa, aquelas skins zoadas que tu tem lá no teu inventário, por uma skin melhor, rapaziada. Pra mim, a principal funcionalidade de site de troca, velho, e eu tento sempre buscar sitezinhos excelentes, rapaziada, porque, mano, o tanto de mensagem, mano, o tanto de mensagem que eu recebo falando o seguinte. Ninja, tu não conhece nenhum sitezinho de troca bom pra mim trocar as minhas skins? Ninja, me fala um site bom pra trocar as skins de CSGO. Então, mano, hoje eu vou responder pra vocês, rapaziada, porque eu tô no Swap Skins, rapaziada, o melhor site do momento pra você fazer suas trocas. O link do site tá aqui na descrição. Entra pelo meu link pra você ganhar desconto e bônus. Eu vou ensinar pra vocês como é que você ganha desconto e bônus aqui no site, fechou? Mano, Swap Skins, rapaziada, eu já fiz troca nesse site, eu vou mostrar tudo pra vocês e eu vou fazer uma troca aqui ao vivo, na prática, né? Pra mostrar pra vocês como é que é, fechou? Todo site de troca. Todo, todo, todo site de, todo site de troca coloca sempre uma graninha no bolso, rapaziada. Mano, isso aí não tem jeito porque eles têm que ter o lucro deles, rapaziada. E eu tento sempre procurar sites que, mano, dê mais vantagem pra gente, tá ligado? Que seja bom pra gente, que é uma porcentagem muito boa pra gente, cara. E nessas últimas semanas, velho, pra quem via as minhas lives, tá ligado, velho? Que muita gente me pergunta sobre site de trocas. Eu falei, rapaziada, calma, calma que eu tô ajeitando tudo, calma que eu tô ajeitando tudo pra falar pra vocês um site muito bom, que no caso é o Swap Skins, rapaziada. Já fiz trade nesse site e eles entraram em contato comigo, ou seja, juntamos o útil ao agradável, rapaziada. Coisa linda, molecote. Vou mostrar pra vocês a trade que eu fiz, rapaziada, e vou mostrar pra vocês uma trade que eu vou fazer agora, beleza? Mano, quando você entrar no site, rapaziada, faz o login com a sua Steam, depois você clica aqui, ó, nessa barrazinha aqui, ó, clica aqui no canto direito aqui em cima. Mano, vem aqui, ó, em conta pessoal, rapaziada. Aqui, primeiramente, você vai colocar o seu e-mail, fechou? Pra você confirmar o seu e-mail. E aqui você vai colocar o seu trade link, rapaziada, ó, pra você pegar o seu trade link, só você clicar aqui, ó, receber link. Você pega o seu trade link, rapaziada, pega o seu trade link e cola aqui, beleza? Só isso, rapaziada, pra você configurar a sua conta aqui no site, beleza? Cara, e quando o Swap Skins entrou em contato comigo, rapaziada, eu pedi pra eles fazerem algumas alterações. A principal alteração foi uma tradução de inglês pra português, rapaziada. Foi a principal alteração que eu pedi pra eles, e mais algumas coisinhas e tal, pra deixar o site mais lisinho, o site mais fluido. E, mano, a equipe, cara, os caras são muito, muito foda, rapaziada. Mano, eles atenderam todos os meus pedidos aqui no site, rapaziada. Muito da hora, velho. O pessoal que trabalha lá, mano, pô, tá de parabéns, super aprovado, rapaziada. Cara, qual foi a trade que eu fiz, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês, velho. Eu vou vir aqui em trocas, rapaziada. Mano, eu fiz... Cara, eu fiz algumas trocas, rapaziada. Mano, a minha primeira troca, a principal troca que eu fiz, rapaziada, eu troquei, ó. Essa faquinha, esse adesivo aqui, essa glock. Eu troquei essas skins que tão aqui. Tipo, esse adesivo, esse outro adesivo, esse outro adesivo. Pouca gente compra isso por dinheiro real, tá ligado? E o site, mano, aceitou tudo. Peguei 130 dólares nisso daqui tudo. Fechou, rapaziada? Eles tavam pagando um preço muito bom. Falei, filho, bora, filho. 130 dólares. E aí, mano, eu fiz mais uma trocazinha de 8 dólares. Olha o que eles compram, rapaziada. Eles compram skin, tipo, de centavos, filho. De 17 centavos eles compraram, tá ligado? Então, tipo, muito, muito lindo, rapaziada. Aí, aqui já deu 138 dólares. E aí, rapaziada, eu fiz mais uma troca de 14 dólares por uns adesivos que eu tinha lá na minha unidade de armazenamento. E o Swap Skin comprou, velho. Uma coisa que eu pedi pra eles também, rapaziada, é comprar skin barata, né, mano? Comprar, trocar skin barata. E o Swap Skin comprou todas essas minhas skins aqui e virou saldo. Quando virou saldo, rapaziada, eu falei, filhão, eu tava com, acho que uns 140 e poucos dólares, rapaziada. 150 e poucos dólares. Aí eu falei, moleque, acho que eu vou lançar uma faquinha, mano. E aí, rapaziada? Filhão, lancei uma Shadowzinha Marble Fade de 145 dólares, rapaziada. 145 doll. E ainda tirei uma Digulzinha de 2,85. Que é essa Digulzinha aqui que eu vou sortear pra vocês, rapaziada. Mano, se liga, velho. As duas skins já estão aqui no meu inventário, rapaziada. Shadowzinha 697, Digulzinha 12 reais. Vou sortear pra vocês. Já vou explicar como é que você faz pra participar. A Shadowzinha tá aqui, mano. Olha essa coisa linda, rapaziada. Flow de 0.03. Que linda demais, rapaziada. Mano, essa troca valeu muito a pena pra mim, velho. Eu troquei, tipo, várias paradas que estavam jogadas aqui no meu inventário. E peguei essa Shadowzinha, essa VLT e ainda tô com saldo aqui no site, rapaziada. Mano, o que eu vou fazer agora, velho? Eu vou fazer uma troca aqui com vocês ao vivo, velho. Vamos tentar trocar esse adesivo. Mano, o que tem esse adesivo aqui na minha conta, velho? Oxi. Ah, mano. Olha essa 5-7 aqui que eu tenho, rapaziada. O pessoal na minha live tava me zoando, velho. Porque eu tenho essa 5-7 aqui e nem troquei ainda. Olha essa 5-7, velho. Eu vou trocar isso aqui, velho. Deixa eu botar 6-7. Mano, não sei se eu vou trocar. 5-7. Sei lá, eu gosto muito de 5-7. Mano, tem skin de 2-Dol aí? 1,69? Mano, o que eu posso trocar por esse adesivo, velho? Tem uma parada maneira, velho? Cara, tem. Caralho, tem mais paradinha maneira aqui no site, filho. Cara, eu acho que eu vou odiar o pior migode, rapaziada. Filho de tested, velho. Vamos fazer essa trade, mano? Ainda vai sobrar um saldozinho. Mano, eu vou trocar um adesivo pro mais skin, velho. Vambora, padrinho. Oxi. Troca. Ó, rapaziada. Eu vou clicar aqui em troca. Vambora. Vai chegar a trade. Aí, é só esperar. Mano, eu vou trocar um adesivo pro mais skin, velho. E, rapaziada, eu já fiz todos os cálculos pra ver se é vantagem mesmo fazer trade aqui no site. Mano, é super vantagem, tá? Ah, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Se liga só, mano. Mano, quando você entrar aqui no CFSkins, rapaziada, vem aqui, ó. Em activate promo code, rapaziada. Em activate promo code, você coloca ninja, tudo maiúsculo. Fechou, rapaziada? Coloca ninja, tudo maiúsculo. E dá um enter, rapaziada. Eu não posso usar mais porque eu já fiz troca aqui no site, rapaziada. Então, na sua primeira troca, você vai ganhar 1% de bônus, beleza? Mano, é 1% de desconto e 1% de bônus. Deixa eu mostrar aqui na minha outra conta aqui da Steam, rapaziada. Vem aqui, ó, em activate promo code e coloca aqui, ó, ninja, tudo maiúsculo. E dá um enter aí, ó. Promo code, apply add. E aí, quando você clicar de novo, ó, vai tá... Vai dar um reload no site, ó, obviamente. Ó, vai tá aqui, ó, ninja. Beleza, rapaziada? Coisa linda, meu mano. Mano, já chegou a trade. Eu acho que pra mim já até chegou a trade, ó. Vambora, padrinho. Manda essa alpezinha pra nós, meu cria. Vamos confirmar essa trade. E vem, padrinho. Manda uma skinzinha pro pai, filho. Vambora. Obviamente, eles pegaram lucro nessa trade aqui, né, rapaziada? Porque todo site de troca é assim, tá? Não existe site de troca que é 0x0. Todo site de troca pega o seu lucro. Então, tipo, mas pra mim tá bom, velho. Tô trocando um adesivo, porra, por uma alpe que eu gosto muito. Rapaziada, aqui tá a minha alpezinha, velho. Coisa linda, rapaziada, ó. Alpezinha, float 0,19. Falei, float muito bom pra fitestes, rapaziada. E eu vou sortear pra vocês, mano. Essa é a Digulzinha, que é mais cara do que a alpe, né, velho. Digulzinha vale aí 14 reais, rapaziada. E pra você participar do sorteio desse vídeo, mano. É só deixar um comentário da hora sobre o Swapskinz, rapaziada. Sempre trazendo umas paradinhas maneiras de site pra vocês. Fechou, rapaziada? Mano, deixa um likezão no vídeo, né, velho. O comentário mais da hora desse vídeo. Eu vou mandar essa Digulzinha, velho. E ter dia... Quando que ela libera? Dia 22, rapaziada. Então dia 22, velho. Alguém vai ganhar essa VLT pro comentário mais da hora. Não precisa ser comentário longo, não, tá? Só precisa ser um comentário maneiro. Se eu achar maneiro, eu vou mandar essa VLT pra você. Então não é o sorteio, né? É o comentário mais da hora. Fechou? Ó, mano, deixa eu dar um relógio aqui no meu inventário. E nos próximos vídeos, rapaziada. Vou trocar minha 5-7, velho. Eu vou... Mano... Tipo, eu vou fazer isso aqui até em live. Pra pedir a opinião do pessoal da live, tá ligado? E nos próximos vídeos também tem 14 dólares aqui de saldo, velho. Que eu vou usar esse saldo, obviamente, rapaziada. E vai ser coisa linda, fechou? Mano, Swapskins. Melhor site no momento pra você fazer suas trades. Fechou, rapaziada? É o site que bota menos grana no bolso deles. E mais vantagem pra gente, né? Obviamente, né? Então é isso, rapaziadinha. Mano, o videozinho vai ficando por aqui. Tamo ele junto. Valeu. Fui!